Alô, galerinha! Você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Acompanha do mestre, o professor Júlio César, mais uma vez, na companhia desta mala sem alça. Lembrando que ele acabou de fazer agora uma live aqui no nosso Tiradentes Online. Acesse www.tiradentesonline.com.br. Lembrando, ó, ainda mantendo as precauções ainda. Tenho muito medo, e você também tem que ter muito medo, precaução, tomar todas as providências aí em relação a essa doença que está funcionando no mundo. O professor Júlio César, quais são os direitos do contribuinte que contribui como CI, como facultativo, como serveral obrigatório? O que eles têm direito e quais são as vantagens de ser um contribuinte da Previdência Social? Pronto, vamos falar o seguinte. Nós temos dois segurados que são responsáveis pelo recolhimento da sua própria contribuição, que no caso contribui através do carnê. Quem são eles? O contribuinte individual e o segurado facultativo. Então, eles, no caso, contribuem para a Previdência através do carnê. Quais são os benefícios que eles fazem hoje? Caso fiquem incapacitados temporariamente, o auxílio por incapacidade temporária. Caso fiquem incapacitados permanentemente, aposentadoria. Caso implementem a idade mínima, regra geral, o homem 65 anos, a mulher 62, né? Ou estão 60, 61, porque tem a transição ainda para algumas. Aí pode se aposentar por idade. E se pagaram a Previdência durante 15 anos, 180 meses, aí podem se aposentar por idade, por tempo de contribuição, caso tenha implementado as condições antes da emenda. Se ocorrer um parto com essa mulher, ou então se esse homem adotar uma criança e está pagando o carnê, terão direito ao salário maternidade. Caso haja uma prisão, ou então uma morte desse contribuinte, pensão por morte, auxílio, reclusão, então esses segurados, eles estão protegidos, ok? Então, basicamente, quais são os benefícios que eles não terão direito? Benefício decorrente de um acidente do trabalho, mas aí não terão direito ao benefício acidentário, mas terão direito ao benefício previdenciário. Aposentadoria especial também não terão direito. O salário, família. Então, basicamente, a diferença é essa. Só para lembrar uma coisa aqui, pessoal, rapidinho. Quando o senhor falou há pouco tempo, eles também têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tem direito. Se eles fizerem a complementação. É, exatamente. Se eles implementaram as condições antes da emenda. Antes da emenda profissional. Aí, para eles utilizar esse tempo, se ele contribuía com alíquota menor, né? Exatamente. Se ele contribuía com aquela alíquota de 5% sobre o salário mínimo, ou então 11% do salário mínimo, aí eles precisam fazer a complementação. Até chegar a 20%. Até chegar aos 20%. Então, basicamente, esses são os direitos do segurado contribuinte individual e facultativo. Ok? A nossa realidade, o que é que diz? Geralmente, quem paga o carnê termina contribuindo com um valor menor, né? Menor. Então, isso aí protege aqueles trabalhadores e aquelas pessoas que não têm atividade remunerada de menor renda, porque essas pessoas geralmente contribuem sobre o valor do salário mínimo, né? Agora, se o segurado, ele é o empregado, se ele é um empregado doméstico, se ele é um trabalhador avulso, aí, além da contribuição própria do segurado, tem a contribuição que é feita por quem? Pela empresa, pelo empregador. Então, como eles têm a contribuição também da outra parte, eles terminam tendo direito a mais benefícios. Que mais benefícios seriam esses, no caso? Seria o salário família, seria auxílio-acidente, seria aposentadoria especial para quem tem um ambiente insalubre. Então, qual é a lógica? Quando você contribui sozinho, que é o caso do contribuinte individual e do facultativo, você está protegido, mas você não tem direito a todos os benefícios. Mas os básicos, o mais importante, você tem. Agora, quando tem a sua contribuição de segurado e tem a contribuição também da empresa, do tomador do serviço, aí você passa a ter direito a mais benefícios. Então, a Previdência Social, ela é muito importante, porque ela protege as pessoas. Eu vejo isso todo dia, jovens de 18, 19 anos, que sofrem acidente de moto. Muitas vezes não pagaram Previdência, não estão pagando Previdência. 5% do salário mínimo tem um acidente, ficam com sequelas. Ficam descobertos, não é nada? Ficam descobertos, ficam desprotegidos. É uma situação que a gente vê, e muitas vezes por desinformação, entendeu? Porque você pode contribuir para a Previdência Social com a menor alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Tem pessoas que trabalharam a vida inteira e estão há dois, três anos sem pagar Previdência e perderam a qualidade. Estão desprotegidas, né? Eu acho que aí era até dever da Previdência Social emitir comunicado para essas pessoas, alertando para que elas paguem um mês para que não fiquem desprotegidas, porque os riscos sociais hoje são muito grandes. Acidente automobilístico, é bala, é faca, é pandemia. Tudo de ruim. Tudo de ruim. Então a gente pensa que não acontece com a gente, com os parentes da gente, e tomara que não aconteça, mas existe o risco de acontecer, porque se acontece com os outros, não pode acontecer também com você. Pronto, e para finalizar, vamos finalizar com o MEI. O MEI, microempreendedor individual. O microempreendedor individual, o governo como uma forma de estimular o microempreendedor, possibilita que ele contribua com alíquota menor. Ele contribui basicamente com 5% também do salário mínimo. E ainda tem uma quase isenção de vários tributos aí. O que ele tem direito, o MEI? O MEI tem direito, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, salário maternidade, aposentadoria por idade e por tempo, pode deixar auxílio reclusão, pensão, salário maternidade. Salário de família também? Não, salário de família só tem quem tiver, além da contribuição dele, tiver a contribuição da empresa e do empregador. Então quem é que tem direito? Empregado avulso e empregado doméstico. Muito bem. Professor Júlio César, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Estou sempre à sua exposição de vocês, dos nossos espectadores aí. Ele é muito tempo falso, porque ele vem gravar por livre e espontânea pressão. Eu tenho que chamar ele aqui, eu digo logo mesmo. Mas enfim, por livre e espontânea pressão, ele vem gravar. Estamos aqui, gente, olha, você está começando a estudar agora. Olha só, muito se fala nesse possível concurso para o INSS 2022. Então ainda dá tempo, comece, faça seu cronograma de estudo, não espere pela manhã, faça de hoje. Tira um tempinho de uma hora, duas horas, faça uma leitura básica. Vai estudando matéria por matéria. Vai nas suas maiores dificuldades. Tem dúvida, tem vários tipos de e-mails para você tirar dúvida. Tem canal aí na rede social, como o YouTube. Tem professoras que fazem muito trabalho legal, o professor Ítalo Romano, o professor Hugo Góes. Tem o professor Bruno também, o Ivan Kessman, o professor Júlio César na rede social também com a gente. Tem vários professores aí que disponibilizam materiais para quem não tem condições. Então não perca essa oportunidade. Estude, porque olha só, você hoje, a sua dificuldade é hoje, momentânea. Mas se você galgar, se você almejar mesmo o concurso público e você conseguir obter êxito, futuramente você vai poder só usufruir das melhores maneiras da vida, não é isso, professor? É. Geração Concurseira, colégio de concursos do professor Júlio César, antenados, 24 horas. Valeu, tchau, tchau. Vem tirar dentes. Dentes conquistas começam aqui, valeu.